tudo bem meus amigos como é que estamos fazendo aqui mais um vídeo que a gente não pode parar de fazer vídeo agora na plataforma nova no cost tv e do cost tv eu estou passando para o youtube para manter o canal né já que o cost tv paga mais que o youtube não está essa e não é melhor bem melhor que o youtube né o youtube está uma porcaria ultimamente então resolvi passar para o cost tv fazer um vídeo e vamos lá fazer mais um vídeo aqui hoje eu vim do hospital né minha avó está no hospital de novo dessa vez como é que se diz deixa eu me lembrar aqui como é que é o problema nos rins é insuficiência renal aguda num dos rins faz 12 dias que ela está no hospital foi com uma dor na perna né e o médico descobriu que o um dos rins ela tinha parado ela está fazendo hemodiálise está bem acho que essa semana agora é da alta né se o rins voltou a funcionar mas ainda não 100% né o médico quer que ela saia 100% do hospital né apesar dessa eu não gosto de falar do mundo lá fora né mas apesar dessa crise nós estamos passando aí do coronavírus essa quarentena né o médico quer deixar ela no hospital e e deixar com que o rins dela volte 100% normal né mas esse vídeo foi eu quero fazer mais porque ela me deu de presente esse suplemento alimentar ainda tá com um celular do quarto dela né eu vou tirar tirar o nome o quarto e a hora que ela ela tomou né mas aqui não é o caos é uma espécie de bebida né só que o que aqui toda essa tabela aqui é de a fórmula e o vitamina que tem né é h hd max é porque ela me deu essa aqui apesar de dizer assim ó sobre prescrição médica de nutricionista é porque ela não gosta dos de baunilha e essa aqui é sabor baunilha e aí para não botar fora ela me deu né como eu sempre diz morrer a gente todo mundo vai morrer né mas eu acho que não é isso aqui que vai me matar apesar de ter bastante vitamina aqui ó vitamina b1 b2 b3 b5 b6 b12 e vitamina c vamos provar então eu não vou provar pelo canudinho porque eu quero ver como é essa consistência dele então eu vou abrir né o nosso H max né que é uma vitamina que eu não encontro no mercado no mercado convencional né e vamos dar uma agitada né para misturar bem e vamos voltar aqui como normal de coisa que é a vacuna e vamos abrir com uma tesoura e vamos despejar aqui o nosso h hd max vamos ver então eu gosto de deixar as coisas bem 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 denso bem consistente gente esse cheiro aqui tá parecendo vitamina d tá parecendo que tem bastante vitamina sinceramente parece um uma vitamina que é um suplemento alimentar que a gente dá para para galinha é o que eu posso descrever né ele mas eu vou tentar a minimizar isso que eu falei agora ele tem cheiro de de suplemento alimentar de academia academia também com esse monte de vitamina que tem mas vamos provar vamos provar ele é denso ó bem não tem cheiro de baunilha mas vamos ver as aparências enganam tava com a boca seca de repente é isso vamos ver aqui diz que ficar um tempinho parado assim a entra na descrição do vídeo vamos ver na time live como eles falam vamos ver se vai sair vamos ver no final vamos tomar mais um gole é não gostei é não gostei eu digo não gostei mas continuo tomando e é para ver se só me acostumo com gosto de nem sempre de primeiras coisas são boas né ele tem gosto de de batida de banana com alguma coisa queimada lá no fundo com essa pipoca queimada não é agradável assim não tem quem goste né apesar também a pessoa está doente no hospital né não 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 aquele outro do outro vídeo atrás quem me segue lá no no youtube tem tem outro vídeo do outro suplemento alimentar da outra vez que eu teve no cibital era bem melhor mas esse eu não tem um negócio aqui parece pipoca queimado com batida de banana não não gostei tem bastante vitamina mas não é uma coisa que eu tomaria assim sei lá então tá gente vou ficar por aqui vou daqui um pouco mais vou lá no hospital e a minha avó e acho que esse vídeo eu vou conseguir botar uma foto dela para vocês conhecerem ela e que Deus nos ajude né então tá até mais obrigado gente gente essa que vocês acabaram de ver na foto é a minha avó é a minha avó e eu liguei eu estava finalizando esse vídeo agora liguei para minha mãe e estava conversando ela perguntou se eu tinha trazido o o a caixinha né do coisa do suplemento alimentar que deram para ela e e ela falou que e eu falei não trouxe tá aqui até fazendo um vídeo e ela tem mais aqui né que chegou a ter baunilha aí eu perguntei tá mano para que aquele suplemento alimentar que tem gosto ruim gosto de pipoca será que não tem outro sabor para mim experimentar né e ela disse que que só tinha visto daquele não sei não sabe se tem outro mas eu acho que pela primeira vez na na história desse canal nesse ano quer dizer na primeira vez nesse ano eu entro pelo cano literalmente sem eu saber porque todos os vídeos que eu faço aqui eu sempre prezo pela segurança né apesar de lá no início ter feito uns vídeos bem louco né mas agora eu tenho mais presta atenção na segurança e o que que a minha mãe falou que esse suplemento alimentar que eles dão esse hd max diz ela que é uma espécie de laxante e eu acho que eu entrei pelo cano se for mesmo laxante né porque eu tomei todo ele e eu acho que bom vamos ver o resultado né então gente como eu disse aquela essa da foto essa minha avó né eu queria fazer uma dedicatória para ela né mas acabei editando assim sem dedicatória né porque ela tá bem vai voltar para casa a gente vai mês que vem a fazer 90 anos e vai comemorar aniversário dela né aqui em casa né claro tudo no seu limite né e mas eu acho que eu resolvi fazer isso e dizer que eu acho que eu entrei pelo cano de novo acho que eu tomei laxante cara não deu ainda efeito mas vamos esperar né mais umas horas aí tá louco